a terceira noite que dormi nesse colchão da nico brasil flex novo colchão muito feliz é um modelo novo vocês não podem ver porque você tem visão vermelho mas tem imã de ouro aqui dentro imã de ouro imã de ouro que te proporciona uma noite muito boa eu ainda estou descobrindo os benefícios dela e estou muito contente estou muito contente descobrindo coisas diferentes tô fazendo massagem sem ter que pagar nenhuma pessoa está invadindo a minha privacidade ele mesmo faz massagem só isso que eu te falo indico um abraço valeu tchau tchau